Coaches que vieram para o Brasil e que criaram tudo isso que eles chamam hoje de self-coaches, que nada mais é do que o coach de auditório, esses coaches, eles vendem os cursos deles da certificação para frente e não o contrário. Ou seja, a certificação não é a cereja do bolo, a certificação é a porta de entrada. Todo anúncio desses coaches é curso de coach ganha até cinco certificações internacionais e depois eles falam o resto. Porque a pessoa sabe que vai comprar um curso de 300 reais, de dois encontros, mas ela vai ganhar com aquilo cinco certificações internacionais. Então eles copiam isso perfeitamente, eles copiam isso. Porque os coaches eles trazem as promessas muito parecidas, aprendam a abrir os olhos dos outros, faças muito parecidas, e eles começam já com as certificações. Ou então, professor, a gente tem também agora a entrada da Michele Bolsonaro e da Maris Alves no universo dos coaches, do chamado coachismo feminista conservador. E estão começando por onde? Pelos Estados Unidos, professor. Pelos Estados Unidos. Estão começando por lá e trazendo, acima de tudo, uma questão de, como é que eu posso dizer, de venda caríssima. Porque os cursos delas chegam a custar 500 reais por pessoa. O último curso que lançaram é formado pela Michele Bolsonaro, pela Damares Alves, e por duas influencers do feminismo conservador no Brasil, que é a Fabiana Sampaio e a Fernanda Poleza. E aí, olha aonde que eles estão lançando esse curso. Estão lançando esse curso dentro da primeira igreja batista da Flórida, uma igreja que há pouco tempo nem era relacionada com essa prática, era uma protestante histórica, não era, e que agora começa, inclusive, com uma grande denúncia de um pastor conhecido nosso, chamado Sérgio Duzilek, que ele fez uma denúncia para mim, ele fez uma denúncia para mim, e eu estou com o material, depois até vou lhe enviar o material para o senhor analisar. Eu estou com o material, ele mandou uma denúncia do material da mudança em toda a grade teológica dos seminários batistas por influência estadunidense. Todo sendo alterado para uma conduta neopentecostal. Então, repito, não são só os filhos e o pai, mas também esse feminismo conservador, que é uma contradição em termos, que está adentrando agora nesses palcos das igrejas, na Assembleia de Deus da Flórida, na Igreja Batista da Flórida, do Ministério Semeadores de Boas Novas, na Geórgia, e na TDM Church de Massachusetts. Então, a gente tem que ficar ligado, porque é o cultismo, aquilo que eu chamei num texto meu de neopentecostalismo, mas é o cultismo que está chegando com muita força.